Embaixo, o que a gente tem que gravar, o pessoal tá pedindo muito vocês Os nossos atletas da maioridade Eu tô feliz porque tem um prédio que vai começar, que eu falo pra senhora Que a maioria tem de 70 a 86, 87 anos Eu tenho um amigo pra você, Mário Tá tudo lá com o exame bonitinho? Tá, porque só vai fazer aula comigo se me trouxer o exame do coração O exame do cérebro Me mostrar que a pressão tá tudo em ordem Porque, pelo amor de Deus, a última que eu tive na praça, desmaiou Não, ela caiu Dona Maria, eu conversei com ela bastante Ela, há anos, você vê como são os médicos? Fez exame de tudo que é jeito Neurológico não deu nada, coração não deu nada Pulmonar não deu nada Aí ela tem um desfalecimento que ela vai apagando Assim, há anos, ela tem depois que ela parou de trabalhar Só de olhar aqui nela E puxar aqui, embaixo do lábio, gente Embaixo do olho lá E vê o quanto branco era Ela deu pra perceber que ela é anêmica E se ela é anêmica, ela tem falta de ferro Falta de fósforo Por isso que ela desfalece E nenhum médico pediu exame de sangue pra isso Por isso vocês Que é o que eu falei pra dona Mitsui O pessoal não cuidou quando tinha pouca idade Tá cuidando agora na maior idade Tá com medo de acontecer alguma coisa Eu e eles aqui estamos há um ano e meio Era dois, seria dois anos Nós ficamos seis meses parados Mas estamos há um ano e meio trabalhando Com calma Aí a dona Sérvia foi no médico O médico pediu o quê? Puxar a perra Pra poder fazer musculatura Seu Zé chegando aí Um ano e meio fazendo aula Então, gente... A gente não... Não, tá ótimo Eu vim aqui porque tem essa luz maravilhosa Eles têm uma garagem que é uma academia Posso fazer uma academia aqui dentro Cheio de aparelho Será que quer fazer musculação? Vamos montar uma estação de musculação aqui dentro Vou dar aula pra vocês, ó Saís velhinho, tudo marombado E aí, Mário, beleza Mas tem que dar assim Bora fazer ginástica, dona Sérvia, olha Hoje eu quero Hoje eu tô com o tratado do meu joelho Ô, dona Sérvia, ó O negócio na uva não tá dando certo Não tá? Não sentiu melhora? Nem um pouquinho A melhora que eu senti não era normal É um pouquinho na respiração Ah, bom A respiração tem fundamento Porque melhora as vezes O sangue fica mais fino As vezes, ó Vem mais aqui Aqui Dona Sérvia, meio Ou seus dentes Um de cada lado, tá? Vocês aí em casa também vão pegar uma cadeira Cadeira do tamanho que vocês tiverem aí Não tem problema Desde que vocês possam se apoiar na cadeira Pra fazer o que eu vou mostrar Tá? Deixa eu ir um pouco mais de lá atrás Não tá na cara deles Passo mais um pouco O que vocês tiverem? Aí Isso Vem, dona Sérvia Eu vou ficar escondido Eu só vou mostrar, tá? Eu vou corrigir as posturas deles Eu no colégio tinha uma preguiça de fazer a gineoterapia Olha aí, tá vendo? Olha O que que foi que eu falei? No colégio tinha preguiça de fazer a ginástica Agora tá tendo que fazer Olha, o som cresceu Olha o tamanho dele Ficou bom Olha, a mãe dela tem 106 anos de talião naquele quarto de lá Mas ela tá quietinha Não tem problema nenhum Só decidiu que vai viver Até a hora que ela quiser O nosso é esse Ela não quer ir embora E olha A minha voz é tão estridente, coitada Que ela corta por causa da minha voz O olhinho dela abre assim Quando ela ouve uma voz Essa louca Uma coisa loucura Uma coisa louca De novo, respira Assopra No local uma musiquinha bem calminha Respira E assopra Respira mais um pouquinho E assopra Sobe o braço direito Apoia a mão na cadeira E respira fundo Isso E assopra fundo Isso mesmo Respira fundo E assopra fundo Eu vou ficar aqui só de olho Aí voltou Eu subi o outro braço Já não, né? Vai o outro então Estica Respira fundo E assopra fundo Respira fundo E assopra fundo Aí volteu Olha, vê só Olha o negócio Negócio bom aqui, ó Mas melhor fazer ginásio Ó Dá um passo pra trás Assim, ó Fica lá embaixo Vai pro proquinho A perna Põe o queixo no peito Fica lá embaixo Respira fundo Isso E assopra fundo Muito bom Respira fundo E assopra fundo Mais um pouquinho, ó Respira Assopra E respira Assopra Tira a mão direita Vai lá no pé lá embaixo No pé esquerdo Cruzando o tronco Olha aí pra vocês De ladinho, ó Cruzando o tronco Fica lá Aí Troca de lado Põe a mão de volta Desce o outro Respira fundo E assopra Aí volta Olha pra cima Só olha E vem subindo devagarinho Aproxima, aproxima, aproxima da cadeira Respira Abre o tronco, ó Assopra De novo Abre o tronco Mais Assopra Mais uma Eu tô tentando Aí, agora me achei Assopra Muito bem Joga o pezinho na frente E costa a testa lá na cadeira E deixa a ponta do pé lá, ó Virada Você vai alongar o ciático E botou a perna do nariz? Se puder, eu até prefiro, seu Zé O pé no nariz é melhor Vai lá Isso Vocês estão entendendo por que eu estou pondo a cadeira? Porque Quando chega uma certa idade Dependendo das questões físicas Pesa demais na coluna Então a cadeira Tá? Voltou Lá pra cima Volta a posição Respira Assopra De novo Respira Assopra Mais uma E assopra Muito bem Volta pra trás de novo Joga o pé esquerdo lá na frente Mantenha a ponta do pé virada pra cima Pra poder alongar tudo aqui atrás E Põe a testa lá embaixo Respira Um Quando respira Dá uma revitada no bumbum Vocês vão se sentir alongar muito aqui embaixo Isso Vai Respira E assopra E mais uma vez Aí Volta a perna Sobe o tronco Aproxima lá Segura aqui embaixo na cadeira Olha pra trás Respira Assopra De novo Assopra Volta devagar Olha pra baixo Enfroça o queixo no peito E força os ombros pra trás Isso Joga pra trás Respira Assopra Inspira Aí Voltou Muito bem Afasta a perna Apoia a mão esquerda na cadeira Puxa a cabeça Inclina pro lado também Não solta da cadeira Segura aí Projeta o quadril pra frente Ó É isso aqui Tá Joga Quando vocês projetarem pra frente Vai sentir alongar mais Mantenha a cadeira Aí Troca de lado Voltou a postura Apoia a mão Puxa o outro lado Inclina pra trás E cai pro lado Vocês percebem a diferença? Dá uma alongada maior No braço Dá uma alongada maior No pescoço Que é onde eu quero alongar Tá Que essa parte aqui do nosso pescoço Vai endurecer Voltou Olha pra trás Inclina pra trás Respira Um Dois Tá bom? Voltou E põe a mão lá na cadeira Isso Lá na frente Vamos fazer um trabalho com a cabeça Respira Olha pra cima Assopra Olha pra baixo Respira Olha pra cima Assopra Olha pra baixo Mais uma vez Inspira Olha pra cima Assopra Olha pra baixo Muito bem Só olhou pra frente Agora vai olhar pro lado direito Pro lado esquerdo Muito bom Pro lado direito Pro lado esquerdo Fazendo essa rotação Nessa postura A gente não joga muito peso Pra cervical A gente deixa o ângulo da cabeça Que tem quase 5 quilos Que é bastante coisa Tá de peixe na cabeça A gente vai trabalhando De vértebra em vértebra Aí parou Relaxa Embaixo de novo Encosta o queixo no peito Respira Olha lá pra cima Assopra Assopra tudo Queixo no peito Vai lá Respira Olha pra cima E aí Respira E assopra Isso Respira E assopra Muito bem Parou Pra descansar Volta um pouquinho Pra cima Respira Muito bem Estamos meio alongadinhos Meio aquecidinhos Vamos fazer um tipo De aeróbica Que é uma aeróbica leve Pra nossa idade Tá Pra nossa idade Seu Zé Olha só Então Tudo que eu fiz Até agora Vocês fizeram Então não tem diferença De idade aqui Segura aqui Mexe Sente o ritmo Da música Vai e volta Vai e volta Vai e volta Só pra dar uma aceleradinha No coração Tá Respira pelo nariz Assopra pela boca Daqui a pouco A dona violenta Sai lá E faz dançando Também Ou logo Já pensou A dona séria A gente ia se assustar Ah não Ela faz aniversário Quando? 16 Até 16 de setembro 106 anos Bate o pezinho no chão Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Deixa dar um pouco De impacto Aí nesse Osso Vai Vai Quando o médico fala Vocês tem que fazer Uma aula que traga impacto É isso Vai Muito bem Marchando 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 Bate o pezinho no chão Fecha a aula Dos jovens de 80 Mas pode ter 60 70 80 40 A idade que for Aí Muito bem Sobe 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 A cadeira É justamente Para apoiar Vai Vai Só mais um pouquinho Não para não Continua 5 5 Mais um pouco Vai 5 6 Volta para a pontinha do pé E foi Isso Sobe Sobe de leve É um pulo de mentira Olha lá Foi 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 O joelho tem que ficar o tempo todo dobradinho Assim Para não dar impacto Tá Mais Respira 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 Nesse ritmo Sopra Aliás Quando estiver andando Fazendo caminhada Nesse ritmo Respira 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 Por isso que quem faz caminhada Conversando Tá errado Tá Caminhada É falado Ginástica também Porque eu Embaixo Vai Baixando aí Subiu o joelho Foi Um Isso Isso Pequenininho Pequenininho Isso Tem que tirar um pouquinho Pertinho do chão Mas só deixa lá embaixo Agora a gente vai subir o joelho mais alto Puxa Um Sempre fechadinho Fechadinho Tá vendo Tá Fechadinho Dá uma marcadinha Para frente Por que que eu estou agrando assim Para não forçar a coluna demais E justamente para alongar Porque ela tem estenose Uma pressão Então a gente tem que fazer soltar Mais um pouco Tem que dar calor aí Tem que dar calor aí Chuta para o lado Um Vai Mais um pouquinho Vai Isso Volta Puxa o joelho Lá Para um lado Para um lado Para um lado Vai Você não pode puxar muito Não tem problema fazer assim Estou puxando um pouco Isso O negócio é Fazer o movimento Olha Não tem esse movimento Mexeu Isso Solta um pouquinho Para atrapalhar o equilíbrio Bate o pezinho lá Olha lá Bate Isso Isso Sentiu que vai se equilibrar Segura Chuta Chuta Isso Isso Respeita O nariz A sobra pela boca Vai Vai Cinco Chuta para o ladinho Hoje vocês não vão pegar pezinho Vai pegar pezinho Na perna mesmo Tá Perna Bumbum e um pouquinho de barriga Aí na quinta Tudo para os músculos de cima Cinco E aqui eu quero que puxe o pezinho lá atrás Puxa Bate no bumbum Segura na cadeira Se quiser Se não quiser Deixa a mãozinha lá atrás Vai Mais um pouco Isso Seis E vamos bater o pezinho no chão Bate Com força E vai Isso Vai Coça Isso Muito bem Mais uma sequência Puxou o joelho Puxa 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 Sopra, respira Sopra, respira Isso Tenta com a sala da coxa Isso Dona cela É isso Subiu Tá bom Sete Joga a perna pro lado Um Tira essa dor do joelho Vai Solta 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 Mais Um Dois Um Dois Isso Vai Pode deixar o braço solto Isso Muito bom Vamos dar uma descansadinha na perna Segurar só no braço Aqui X Olha lá Isso Só isso Vai Vai Isso Vai Vai Muito bom Cinco Manda braço lá em cima X Isso Isso é uma aeróbica Tá Uma aeróbica bem pacífica Mas não deixa de ser uma aeróbica Porque estamos fazendo um movimento rápido Acelerando a corrente sanguínea Dos corações Empurra lá embaixo Isso Vai Vai Isso Mais um pouquinho Dois Respirando Sempre fundo E volta Lá pra frente Respira E respira E assopra Eu adoro assoprar Muito bom Respira Assopra Manda lá em cima o braço E foi Não pode parar em casa Isso Vai junto com a gente Respira Respira Assopra Assopra Respira Respira Assopra Assopra Seis E vamos mandar lá pra baixo E expurra Três Quatro Três Quatro Isso Isso Força Vai Dois Três Quatro Sem parar Balança o quadril Respira Nunca quando a gente está fazendo um movimento intenso de aeróbica Ou uma caminhada Parar de uma vez Não pode não Tá Não pode Roda Trânsito Isso Vai Prende a barriga Pro chumbico lá pra dentro Olha o sol chegando Que delírio Vai Não Porque o frio dói demais As articulações Minha mãe sofre muito Roda Mas não quer fazer de nada Troca de lado Ó Foi Um Mas hoje eu volto lá pra mais lá Mas olha Teve um aluno que desmarcou pra ir pra mais tarde Minha mãe vai pegar o horário dele hoje Vai Seis Olha só o esquema Dobra Volta Dobra Volta Dobra Volta Isso Passa a perninha Dobra Volta Isso Dobra Esse é o que vai trabalhar a musculatura do joelho Isso Dobra Volta Dobra Volta Isso Dobra Volta Isso Dobra Agora nós vamos dobrar os dois Desce Então eu vou sentar na cadeira Isso Vai Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Pá Olha aí que maravilha Não me provoca Vai Sete Eu tava quietinho Poxa Vai Vai Cinco Eu não sei se o melhor da ginástica é dar risada ou fazer ginástica Ou é os dois juntos Vai É mais Olha a mão na cintura aí Seu Zé Muito bem Ó Na dobrada Um Dois Mais depressa Vai Mais depressa É igual tá esquiando Vai ser comigo Não Seu Zé É aqui ó O joelhinho 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 isso Mais um pouco ó Passa pra um lado Passa pra um outro Passa pro lado Passa pro outro Ó como força a perna ó Força Força Isso trabalha a musculatura dos reis de forma muito segura Parou Ó Vira o pezinho pra fora e o outro também Desce Olha pra frente Fica Isso Isso aqui é a posição do cowboy O cara fica tanto tempo sentado no cavalo que anda assim Vai Dois Três Força Tem que sentir aqui na coxa Vai Tem que sentir Esquentar Tá esquentando aí? Isso Isso Tudo bom Parou E balança Respira Isso Dona Sérgio Respira Tem que fazer essa dor em conta É bom que é no ritmo Gemida no ritmo ainda Ó Chuta pra soltar Solta Solta Chuta Chuta E olha Mesmo você Que não faz ginástica Tem aí seus 20 anos de idade Olha eu tenho um aluno Que fez a aula de vocês Rapaz Acho que tem uns 30 anos Que nunca fez ginástica na vida Tô todo dolorido Com a aula de vocês Então gente Vamos parar por isso Hein? Moleza não dá Ó Agora eu quero que você segure na cadeira Assim Um pezinho vai sair lá pra trás Nós vamos trabalhar o músculo do bumbum Que tem que ser trabalhado Esse músculo aqui trabalhado Coordena toda a coluna também Tá? Com o dado que a bunda morta Ela morre Segurou? Vai Fica Um Dois Olha pra cima Olhando pra cima Vai sentir pegar até a queirinha da coluna E é isso que eu quero Força Força E ver o carmário É bom pro ciático? É Porque ele trabalha a musculatura Que tá do ladinho Vai 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 sentir queimar o bumbum Isso Força dona Célia Se não fizer a força no bumbum Se não fizer a força no bumbum Realmente não aguenta o peso do corpo não É, mas é por causa do joelho O joelho dói É Aí parou Balança Isso É isso Balança Mas olha A senhora já tá melhorzinha Viu? Porque a senhora tá calcando mais depressa Já deixa eu chegar O corredor dela é enorme Chegou rapidinho Esse negócio tá bom Vai O outro lado Joga lá atrás Assim Posiciona Flexiona o pezinho Estica a perna Olha pra cima Foi Um Dois Três Mantém lá em cima Sete Isso Vai Um Isso Faz essa perna mexer Pra trabalhar Abaça a coluna No bumbum Mais um pouco Vai Quatro Três Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí parou Balança Vou hoje na casa da galona Que tem bengalas Vou ver se elas ainda tem Hoje eu vou Hoje eu vou sem falta mesmo Mas por causa do jogo Eu vou mais tarde É Agora eu te pergunto Como é que tem gente Jogando Pela venezuela Essa venezuela nem é mais Um país direito Mas pra futebol Tem jeito Todo danado Olha ali Olha aqui Segura Não Uma perna lá em cima É Brasil e venezuela Três e meia Puxa Puxa Mas eu quero que eu olhe Pro joelho Vai O que vai acontecer aqui Vai pegar daqui Até aqui Tudo isso aqui Tá trabalhando Sobra e respira Sobra e respira Sobra e respira Vai Um Dois Três Quatro Tenta subir o máximo Que você puder Tipo encostando o joelho Lá na testa Vai Sete Ai ai Dei uma joelhada na cara Vai Respira Assopra Quando faz assim nessa pressão Gente É impressionante Sente do peito na coxa Ou movimento bobo Mas eficaz Perna esquerda Para começar Respira Assopra Trava a barriga Subiu a perna E foi Um Dois Três Quatro Cinco Por isso tem que assoprar Mais um pouco Vai Um Tá acabando Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Parou Respira Assopra Vocês percebem Toda ginástica Dá para fazer com intensidade Ou não Pode ser forte Ou pode ser leve Ó Perninha vai para o lado Ó Flexiona Solta para o lado Flexiona o pé E vai balançar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vai Isso Isso Só mais um pouco Um Flexiona bem o pé Só mais um pouquinho Tá acabando Sete Deu Cruza na frente Não Perdão Perdão Cruza atrás E relaxa Cruza atrás E dobra a perna da frente Vai alongar aqui É igual Tipo Tô esperando o ônibus Já bem cansado Tá Relaxa aí Se não for roubar Tá bom Deus Que nível A gente já vai Agora que tá liberado a arma Já fica com a arma lá Mentira Graças a Deus Não tem nada a liberar Não tem nada a pegar em arma Troca de lado A nossa maior arma É a oração Só Muito bem Segura Como se eu fosse santa Né Posicionou Vai Um Tá com raiva gente Faz ginástica Tem coisa melhor Tem coisa melhor do mundo Pra tirar a raiva É a ginástica Vai Vai É o que eu estava falando Porque um amigo nosso Foi roubar no pouco do ano E no domingo Sim Aqui na avenida de cima Não dá pra você ficar com o celular De manhã De tarde a noite Porque nada Eu vou Ele Mas Tardinho Bom Segundo Mas Você tem que estar Tocando em centro De saúde ao alívio Aqui no bairro Pra ficar protegido Tá Aí ele falou Juro Elas foram assaltadas Mas que eu me... Ah, eu assisti na ginástica Que o moleque não roubaram Achei ótimo Alonga Juro, juro Elas me contaram Todos dois me contaram Nossa, mas você é muito difícil Muito difícil Nossa, mas você é muito difícil Ah, não Nossa, mas você tem que ir A margar Já faz tão É, já faz tão Aí me pega Se não for da traição Não pega não Arrantei Subiu Lembra, gente Ó Usamos aqui Toma aqui Aqui Pézinho atrás Dobrado Tirou do chão Fica Um Só isso É só isso Só isso tudo Vai Mas você sabe Que eu sempre tive sorte Seu velho Às vezes que ele está Me assaltado Me reconheceu Da ginástica Um professor Foi mal, foi mal, foi mal Tô embora Praia Grande Boa Vista Rona E Aranaquara Aqui em São Paulo Não aconteceu isso A pessoa me reconhece Porque eu faço Que eu dou aula Em vários bairros Que são perigosos Mas eles sabem Que eu estou fazendo Uma coisa pra saúde Da mãe deles Pra que que vai me assaltar Me matar Poxa, sacanagem Força Força Tadinho Força Força São 64 Parou Vai lá pra trás E aí Eles assaltam Mulheres e idosos Agora Agora Se for tentar Assaltar O idoso Que barra E a praça Vai agonhar Porque aquele Que não tem Uma musculatura Que é mais forte Que a minha Ele deu uma porrada A um mendigo Que tem toda Uma facada nele Um dia desses Olha só Esse assunto que não Mas é verdade Tem um diabo Do mendigo Desculpa gente Mas não Eu fico bravo Com isso O cara não está Fazendo nada Ele foi barrer a praça O cara levantou Pra dar uma facada Nele Deu um soco E foi parar longe Esse velho Tem 80 anos Tivemos que segurar Não faz Cuidado Foi sério Posicionou Eu não estava no meio Eu soube na história Foi Um Dois Aí o mendigo Olha ele E some E é um velhinho De cabelinho branco Velhinho Velhinho Eu disse Olha Não dá nada Pra ele Mas o soco dele É uma Marretada É o vovô Marreta Eu já chamei ele Vovô Marreta Deu-lhe Deu-lhe Uma porrada Força E eu soube Que esse rapaz Que mora na rua A família toda tem de vida Que ele que não quer Mais um pouco Mais um pouco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tem que cansar Tem que cansar Puxa Agora começou A cansar o meu Puxa Puxa Cinco Seis Sete Parou Afastou Vai lá embaixo Alongar Força lá atrás Respira fundo Assopra fundo Deixa eu ver quanto tempo A hora tá acabando Respira Assopra Respira Assopra E de novo Assopra Muito bem Vamos sentar na cadeira Só pra fazer uns Abitaminais aqui De cadeira Tá Fazer de lado Assim pra vocês verem E de preferência Se puder conseguir Pôr o pezinho No chão Essa cadeira Da dona Célia Foi feita pra isso Tá É melhor Ó Sentou lá na pontinha Deitou na cadeira Não pode deitar assim não Deitou assim Pezinho lá na frente Sobe Sobe Tá Vai Um Dois Olha pra perna Abdominal e coxa Vai Sete Oito E um Isso Mas você pode fazer tricô Fazendo isso Você conversa Faz a sua fofoca Fazendo isso Você entendeu Fica aceitada A tua cadeira Fazendo isso Aí Parou Saiu E vem lá pra frente Relaxa Cuidado pra não cair Ó Mão aqui atrás Olha aí na mão Segurando Isso Respira E assopra Amassa a barriga Amassa essa barriguinha Aí volta Deitou de novo ali Vamos pra perna esquerda Tá Pera aí Ui Tá acabando Prende Subiu o máximo que dá Foi Um Dois Três Isso Força o seu dedo Força Não vai não Tá maravilhoso Vai Cuidado 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 Aí Tá bom Voltou Bora Bora Tchau Que desce Tem que sofrer Tá Muito bem Olha Ah eu errei até Encosta lá atrás É o último Tá Mão bem aqui Olha Olha como é que eu tô Bem retinho Tá Vai 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 Sobra Respira Sobra Respira Sobra Respira Sobra Ó Vai sentir a barriga E coxa São exercícios Otimizados Ó Vai ser o nome da aula Exercícios otimizados Para 80 anos Olha que beleza Adorei Vai ser esse título Vai Ah Um Cinco Ah Sete Deu Aí Respira Olha como acelera o coração Dá pra sentir isso em vocês Uma acelerada É normal tá Acelerar o coração Tô fazendo uma aeróbica Eu não tô sentindo nada Não tô sentindo Que eu não vou sentir Alguma acelera Dá Tem que tá sentindo Que tá batendo esse negócio ali Vai Sobe a ponta Vai Um Vai Esquerda Esquerda Ah Vai Foja seus dedos Eu fiz na esquerda Mostra seus dedos Vai Tá ótimo Isso O negócio é querer tirar Isso Vai Essa é a perninha mais cansada dele Tá ó Mas ela tá ali Ele tá insistindo E vai 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 Só mais um pouco Cinco Seis Ah Deu Muito bem Relaxa lá na frente Oh Deu pra mim Deu pra mim suar Vamos dar uma relaxadinha Uma musiquinha bem leve Vem aqui na frente Segura aqui atrás Respira Assopra Isso Alongamento de cadeira Vai De novo Muito bem Olha pra não cair Segurei aqui atrás Estiquei Segurei com o braço direita Esquerdo Direito lá atrás Estiquei a perna direita E põe a mão esquerda Na perna direita Isso Só faz Só faz Só faz a linha Isso A linha tá ótima Dona Maria Dona Maria Tá linda Isso aí Dona Maria Olha aí Ó Vamos botar pra fazer competição Aí Seu Zé Maravilhoso A tentativa já é muito válida Tá Trocou Respira Assopra De novo Posiciona no outro lado Enganchou a mão esquerda Lá atrás Esticou a perna esquerda Mão direita Lá Isso Aí Olha Dá uma alongada boa A cadeira até balança Tá Cuidado aí em casa Mas ó O professor me jogou no chão Dessa vez Não era Não era Essa intenção Segura aí Tá duro aqui Nossa Alonga bem as costas também Aí volta Muito bem ó Deixa afastado Censa mais aqui assim Um pouquinho mais pra trás Afastou Mão lá no chão Alonga Estica Olha lá pra cima Aí respira Um Dois E três Voltou Assoprando Mesma coisa do outro lado Respira Estica Olha lá pra cima Foi Um Dois E três E três Assopra Voltando Travou Abre o tronco Assopra Olha como eu faço com as costas Ó Respira Abre Tá vendo? Abre Olha lá Assopra Fecha Até estalou Vai Respira Abre Estalou É bom Assopra Volta Mais duas Desses que eu gostei Vai Respira Assopra Fecha bem Igual Tatozinha E a última Nessa volta Vamos lá pra frente Põe a mão lá embaixo Isso Se cair Vai segurar Isso Respira Deixa o peso na cabeça Respira Sobe Assopra Desce Respira Sobe Assopra Desce Olha só Tira a mão direita do chão E olha lá Lá pra mão lá em cima Respira Assopra São meias posturas de yoga Respira Assopra Mão interna E o chão se der Respira Aí voltou E abre outra Respira Assopra Mantém lá em cima Respira Assopra E na última Voltou Apoia a mão direita no joelho A mão esquerda Daí sobe Empurrando Respira Fundo Desce Pela frente Respira Fundo E desce Pelo lado Vamos fazer mais três vezes Esse Respira De novo E a última vez Inspira Foi pra frente E respirou Namastê Isso aí Olha aí gente Dona Sueli Tá quase sempre dolorida Dona Mitsui Nem sempre Tá 100% Bem Mas tá aí Fazendo Esse Seu Zé Não reclama de nada Ele tá numa boa Não chega Não fala Dona Maria Tem algumas reclamações Porque Mitsui Não é Maria Tá A dona Célia Chega Segundo Reclama O médico Do coração Se quem não Chega Morre do coração Então Eu chego E muito Mas olha O principal É se exercitar Se não se exercitar Vai travar Até rimou Tá Então ó Esta aula é Exercícios otimizados Para jovens De 80 anos Essa é a aula de hoje Tá Muito obrigado Dona Sérgio Muito obrigado Seu Zé Muito obrigado Dona Mitsui Foi ótimo Beijoquinha pra vocês Muito obrigado Sempre Beijo